Boa noite, pessoal. Vou mostrar um pouco da mesa que eu fiz para a nossa ceia de Natal. Está faltando a lasanha e o arroz ainda para vir para a mesa. Mas eu já vou dar uma filmada, depois eu filmo com o resto das coisas. Essa é a nossa ceia de Natal. Aqui a salada, maionese, pepino, azeitona e eu fiz lasanha e arroz, que agora eu vou trazer a mesa. Essa é a ceia que a gente adora. A lasanha indo para o forno. Gui, você faz tudo aí para ela e para mim não sai nada? A asanha. O que é a lasanha? O que é a lasanha? Meu Deus! Que grande! As netinhas vêm dos presentes, que o Papai Noel veio trazer. Sara, tu não vai abrir, Sara! Quem, Sara? Tu não vai abrir, Sara! Vamos abrir! Acho que primeiro eu vou abrir esses daqui. Vamos abrir a mão, Sara! Ah, vamos abrir esses! Rasga o papel, rasga! Rasga, Sara! Rasga, Sara! Rasga, Sara! Vamos abrir, Sara! Vamos abrir! Sorvete, sobremesa, ganache para colocar em cima do sorvete, pêssego em calda, panetone em vulcão com ganache dentro e por fora, doce em calda de pêssego, pudim que eu fiz no micro-ondas que eu vou fazer. Vou mostrar para vocês novamente como é feito. E ali o creme de leite para colocar em cima dos doces em calda. Essa é a nossa sobremesa de Natal. Eu tenho um pote de sorvete de porcelana muito bonito, mas está muito no fundo do armário, gente, que eu não fiz pegar. E aqui é a ganache, já falei, acho, para colocar no sorvete. Isso! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa ceia. Espero que vocês tenham uma ceia bem gostosa aí também. Obrigada por assistir o vídeo. Até o próximo. Beijos! Tchau! Obrigado.